Vou juntando aqui, tentando tirar essas marcas com a ferramenta. Vou juntar essa marcas com a ferramenta. Você vê como eu já vou definindo algumas mechas, assim, vou pré-definindo, né? Ainda tem bastante coisa pra fazer. Ainda tem bastante coisa pra fazer. Uma vez que você terminou essa etapa e você sentir que tá faltando ainda alguma coisa, você pode adicionar. Aí, se você for fazer isso, você já faz umas mechinhas mais ajeitadas do que só blocar, né? Porque você já tá com o seu cabelo definido aí. Então, fazer essas mechinhas já mais definidas também. Aí, faz também, dá o acabamento... o acabamento não, né? Faz a junção aqui também. Na etapa seguinte, eu vou usar aqui a ferramenta de laço. Essas menores. Essa, na verdade, é uma das poucas vezes que eu uso essa ferramenta pra fazer cabelo. Então, eu pego uma aqui triangular e com a pontinha dela aqui eu vou... Eu pego uma aqui do que eu não sei. Você pode variar também o efeito do laço se você tiver outros efeitos aí para testar. Você pode variar também. 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 Você pode variar também.